Vamos lá, pode colocar o último quadro? E uma última coisinha, os caras montaram esse elenco sem grana, né, meu? É um elenco respeitável e montaram sem grana. É, eles cometeram alguns, tipo o Orejuela... Sim, já tem, mas vai ter, né? E todos tiveram, sendo justo... O Orejuela é um absurdo. Um absurdo, um absurdo, mas o Daniel Alves, sem contar, né? Daniel é da turma anterior. Então, eu tô falando o Trellis, né? Vários gastos absurdos. O último quadro do programa, que tem sido um sucesso nas redes sociais, vamos lá, é o Mata-Mata com o André Plinhal. A gente falou que é o Brasileiro de pontos corridos. Esse os caras ficam chateados, né? Não, mas puta, Plinhal, mas assim... Não, vamos embora, vamos embora. Qualquer coisa eu empato o jogo. Opinião pessoal de torcedor, enfim, de apreciador do futebol. Bora. Binário, vou falar dois nomes, tem que falar um. Não precisa justificar, tá? Alguns, se quiser justificar, beleza. Rogério ou Zete? Rogério. Amo Zete e Paixão, o melhor ser humano do planeta. Mas entre os dois, como goleiro de São Paulo, Rogério. No São Paulo, a próxima. Sim. Altuori ou Durival? Altuori. Neyfranco ou Cuca, no São Paulo? Primeira passagem do Cuca. Neyfranco, ganhou, né? É mesmo? Miller ou Palinha? Miller. Coeva ou Ganso? Puta merda. Ganso, acho o Coeva muito sem vergonha. Agora como jogador, quem foi melhor? Cacau ou Raí? No São Paulo? Não. Quem foi melhor? Jogador de futebol. Caraca, o Cacau foi o melhor do mundo, né? Jogou mais que o Raí ou o Cacau? Raí. Arboleda ou Lugano? Quem se prefere? Luga, né, meu? Mas eu amo Arboleda, cara. Amo Arboleda. Também, também. Se eu não botar no Lugano, primeiro ele vai me dar uma porrada. Quem jogou mais bola no São Paulo? Hernanes ou Wagner? Hernanes. É mesmo? Mais tempo e tal. O Wagner não jogava um bicho. Não, jogava pra cacete. Júnior ou Serginho? Caralho. No São Paulo? Serginho. O Júnior não ganhou mais, né? Dagoberto ou Lucas Moura? Lucas. Neymar ou Ronaldo e o Gaúcho? Ronaldinho. Franço ou Luiz Sabiano? Luiz. Djalminho ou Alex? Ah, aí você me fode. Não, aí você me fode. Não, mas ele tem que saber. Não, mas isso não dá. Não dá. Isso não dá pra buscar duas puta broda. Eu sei, eu sei, eu sei. Essa eu sei. E assim... E é até difícil responder. É pau a pau. Nossa, são os dois geniais, absolutamente brilhantes. Borges ou Caleri? Jonathan. Josuel Mineiro? Caraca. Porra. Josuquinha. Caralho. De Bruyne ou Modric? Caramba, briga boa, hein? Muito boa. Ainda Modric. São Paulo campeão paulista ou Brasil campeão do mundo? São Paulo campeão paulista. São Paulo campeão da Copinha ou Brasil campeão do mundo? Brasil campeão do mundo. Copinha é foda também, né? Legal ganhar a Copinha, mas porra. Um paulistão, um paulistão troca uma Copinha, né? Careca ou Romário? Quem jogou mais? Me dá o careca. Rames ou Ozio? Acho que o Ozio foi o mais importante, né? O Rame jogou mais. Mas acho que também jogou muito. Quem é mais rival, Palmeiras ou Corinthians? Depende do momento. Nesse momento, com certeza o Palmeiras. Você tem alguma coisa de moleque de... Quando perde pro Palmeiras, eu fico mais... Não, acho que assim... O Arnaldo é Palmeiras. É, o Arnaldo é Palmeiras. No geral, eu sempre vivo o Corinthians mais como rival. Feder ou Djokovic? Feder. Feder ou Nadal? Nadal. Estou meio puto com o Nadal, mas... Eu falei pra você que... No talentoso e no esforçado... Se bem que, porra, falar que o Nadal não é talentoso também é brincadeira. Agora virou embaixador do tênis da Arábia Saudita. Fiquei meio cabreiro com isso. Porque ele não precisava, né? Não precisava. E aí, Friends ou The Office? Tá, Friends, mas não... Não, não te pega. Breaking Bad ou Game of Thrones? Puta, Breaking Bad. Fácil? É, fácil. Churras... Fala. Mas também não... Não, também. Não usa camiseta. Não usa camiseta. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco. Este foi o Mata Mata com o André Pihau. Faltam duas perguntas pra finalizar o programa. Galera, obrigado por quem tem participado aqui. Pelos... Pesco ou o Tempo 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 ou Q6 ou o Tempo 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 ou 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 Tem